E aí, torcedor Tricolor! Beleza com você? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo? Bom, vamos falar muita coisa nesse vídeo. Vamos falar um pouco sobre o jogo de hoje, né? Vai ter surpresa na escalação, meu amigo, é surpresa na escalação. Também nós vamos falar sobre essa semana que vai entrar agora e, pra mim, é uma semana de definições. Essa semana nós vamos saber quais jogadores realmente vão vir, quem não vai vir, se vai ter mais jogadores ou não. E vamos discutir aqui nesse vídeo também quais jogadores que ainda podem, quem sabe, um dia, pelo amor de Deus, vir para o Fluminense para reforçar esse time pensando na Libertadores e esse grupo difícil que a gente tem, né? E outra coisa, meus amigos, outra coisa. Surgiu aí, né? Poxa, o Casares, vem ou não vem? A torcida do Fluminense tá me perguntando muito. Tiago, aconteceu alguma coisa? Bom, vou dar minha opinião aqui em relação a Casares, tá? E também vou falar sobre o William Bigode um pouco, né? Sei que tem gente que já não aguenta mais falar sobre o William Bigode, mas eu vou deixar aqui minhas opiniões mais pro fim do vídeo, né? Mas antes disso, eu quero te pedir, gentilmente, que se inscreva aqui nesse canal, que deixe seu like. Muito obrigado, o canal tá crescendo pra caramba e eu tenho que agradecer a você, rapaz, que tem, né, rapaz, me ajudado, compartilhado o vídeo, tem... Rapaz, é coisa boa demais. Esse time Fluminense é maravilhoso, essa torcida do Fluminense é top. Faz o favor, se inscreva nesse canal. Alguns inscritos me mandaram mensagem falando que o YouTube desinscreveram ele do canal, então confere se você tá realmente inscrito e clica no botãozinho aí, se inscreve. Deixa o like pra... Por quê? Tipo, só pra tu entender. Esse like ajuda a gente demais, tá? Então já deixa esse like pra ajudar o seu amigo Tiago. Não paga nada não, meu amigo. Quase de um bequinho. É só deixar o like. E ativa esse sininho tricolor para qualquer notícia bombástica, seu amigo vai estar aqui correndo para fazer vídeos pra você. Então ativa esse sininho, deixa o like e confere se você tá inscrito ou não no canal, tá? Vamos lá, pessoal. Primeiro quero te falar um pouquinho, né, rapaz, que hoje é dia de Fluminense. E hoje é dia não é só de Fluminense, mano. Hoje é dia de Fred. Hoje é Fred Day, né? Por quê? Porque o nosso artilheiro, um dos ídolos master, né, do Fluminense, na minha opinião, o meu maior ídolo, né, o que o Fred fez no Fluminense é uma sacanagem, né, o que o Fred fez no Fluminense é top demais. Pode fazer o seu gol de números 400, tá? 400, imagina? 400 o número de gols que o Fred pode fazer se marcar um golzinho hoje, né? Contra o Nova Iguaçu. Eu vou falar um pouco a minha opinião em relação a isso aí, porque pra mim é o número importante do Fred. A maioria, né, Fred, tem 40 e poucos por cento dos seus gols que foram com a camisa do Fluminense. Então a história do cara é impressionante. É título, é artilharia. É absurdo. Mas, galera, eu queria esse gol de número 400, esse mundo botar fogo, assim. Não sei se é pedir demais, mas eu tenho umas pessoas assim que não respeitam ninguém gritando na rua. É uma foto de educação que a gente vive nesse Brasil, de meu Deus. Então, o que eu quero falar é o seguinte. Eu queria, na minha opinião, de verdade, é que o Fred fizesse esse gol de número 400, não contra o Nova Iguaçu, mas contra o Botafogo. Porém, eu não vou ficar escolhendo. Que faça o gol de número 402, ou número de 401 contra o Botafogo, mas realmente é uma marca muito importante para o nosso querido Dom Fredon, que eu sou fã demais. Olha, aqui, não tem nem como não ser fã. Sou fã demais. Gosto muito do Fred. Parabéns que continue firme, porque, com certeza, só a vinda do Fred para o Fluminense já mudou a atmosfera, galera. Já voltamos para a Libertadores, agora é esperar as contratações e levantar essa taça aí, pelo amor de Deus, né? Continuando, deixando um pouquinho o papo de Libertadores e falar um pouco mais sobre Carioca, Fluminense, né, só depende dele para poder conquistar essa vaga aí nas semifinais do campeonato. Então, esperamos, sim, uma vitória no jogo contra o Nova Iguaçu hoje. Vai ter, gente, novidade, e eu usei o singular, novidade no time do Fluminense hoje. Sabe quem? Quem, quem, quem? Quem você acha que o Roger já está doido para colocar nesse time do Fluminense há muito tempo? Isso! O cara falou lá, vá. O Eliton. Isso, isso aí. Pô, realmente, tu tem razão. Ouvi que ele falou o Eliton, Tiago. Isso, o Eliton, rapaz. O Eliton vai entrar no lugar do Iago Felipe, tá? É a única mudança que nós vamos ter no jogo de hoje. Ainda bem, porque o Lucas Claro continua na zaga e o Kaique continua na vaga do Luca lá na frente. E, ó, Luca, nunca mais. Gente, a gente tem que dar um jeito de emprestar o Luca, hein? Hein? O que vocês acham? Emprestar o Luca, emprestar o Caio Paulista? Esses caras aí, a gente já pode dar um dispensado. O que vocês acham? Porque o Frazan, a gente sabe que ele vai ser emprestado, né? Tem uma grande chance de ser emprestado depois do estadual. Ok, voltando a falar sobre a entrada do Eliton, o Roger tem reclamado muito pelo espaço que o Fluminense dá no meio de campo, né? Um espaço ali para contra-ataques e tal. E ele acha que, né, que o Eliton é o cara perfeito para entrar nesse meio de campo. Vale destacar que as características do jogador Eliton é mais de marcação. É aquele primeiro volante que protege a zaga. É aquele cara mais fixo, né? E provavelmente ele vai colocar o Martinelli saindo um pouco mais. Sobre a saída do Martinelli, eu gosto. Martinelli tem qualidade, Martinelli é um jogador que tem um passe muito apurado, a cabeça em pé o tempo todo, então eu acho interessante. Já a entrada do Eliton, pessoal, eu não quero criticar ainda. Por quê? Todas as vezes que o Eliton entrou, para mim, ele não comprometeu, né? Prefiro o Iago. Eu acho que o time com o Iago é mais veloz. Concordo. é um time mais veloz e mais leve, na minha opinião, né? Com o Eliton, provavelmente o Eliton, Martinelli e Nenê no meio de campo pode dar uma pesada em relação à velocidade. Isso também tem uma discussão muito interessante. Bom, vamos ver o que vai acontecer no jogo de hoje. Dependendo do que acontecer, obviamente, eu vou trazer vídeo aqui para vocês, mas eu prefiro esperar em relação a essa troca do Eliton. até porque eu não vejo o Iago Felipe, pessoal, como um jogador insubstituível no Fluminense. Eu acho até que ele está um pouco apagado esse ano, né? Eu acho até que já fez gol e tal, mas eu acho até que ele não, sabe? Parece que ele não encaixou tão bem. Vamos ver, né? Vamos, então, agora falar sobre essa semana decisiva em relação a contratações. Por que semana decisiva? Galera, essa semana nós vamos saber quem são as contratações que o Mário falou lá na FluTV. Ele falou que vai chegar de 2 a 3 bons nomes no Fluminense, né? E por que é essa semana? Porque só tem essa semana. Sexta-feira é o último dia para inscrever jogadores para Libertadores, pelo menos para essa fase de grupos. Depois vai conseguir lá caso o Fluminense classifique, mas vai classificar para o mata-mata. Então, Fluminense só tem essa semana, né? Nós vimos casos aí evoluírem muito, né? Emanuel. Emanuel, olha eu. Emanuel. Coloquei um Emanuel. Emanuel, fechou. Vai jogar o Fluminense. Só está por exames. Mas provavelmente é o novo reforço do Fluminense. Agora o Cazares, que tem um monte de gente. Tiago, pelo amor de Deus, fala do Cazares por causa da... Será? Gente, eu tive uma informação hoje, eu vi uma informação hoje, se eu não me engano, foi na Netflix, que o Corinthians não vai fazer jogo duro para liberar o Cazares. Então, não... E como a Rádio Melão também noticiou que o Fluminense já estava avançado, tem que entender o seguinte, quando essas notícias surgem, é porque o negócio está muito mesmo avançado. Porque para não dar errado, eles não comentam, né? Tanto é que a gente não viu o Emanuel ser falado em um ganhão. Quando viu, ele já estava praticamente já fazendo, por exames, de fechar com o Fluminense. Então, o Cazares, pessoal, eu tenho assim, é claro que a gente tem que ter muita responsabilidade no que fala. A informação não é minha. Mas pelo que eu vejo, aí sim fica claro, acho que o Fluminense vai fechar sim, tá? O Fluminense fecha com o Cazares. Então, nessa semana nós vamos ter o anúncio do Emanuel, terça-feira, eu acho, Cazares, provavelmente, agora. Agora existe um porém. David Braz era o jogador que estava muito avançado com o Fluminense, já estava com o salário acertado, já estava tudo bonitinho. A gente não sabe se realmente vai vir, mas eu acredito que venha. Então, só essa semana nós vamos ter aí David Braz, Manuel, fecha a zaga, reserva, aí nós vamos ter o Cazares, que ele joga de meia, ele é 10. Vai faltar duas contratações ainda, pelo menos pelo que a gente viu de movimentação do Fluminense no mercado, além desses nomes. Quais, Thiago? Um centro avante que vai revezar com o Fred, porque o Fred tem 39 anos, amo o Fred de paixão, mas ele não vai conseguir jogar essa temporada toda, então ele precisa de um reserva, foi especulado pelo Manuel Luiz, trouxe até vídeo aqui, é o vídeo anterior a este, sobre Abel Hernandes, mas é apenas sondagem, não tem nada ainda, vamos esperar. Então, o Fluminense vai trazer, além desses nomes, que eu vou repetir para ficar bem clarinho para você, David Braz, que está praticamente fechado, deve vir, vem Manuel, que também deve vir, Casares, vai faltar um ponto e um centro avante, esse ponta ainda pode ser o William Bigode, ainda pode ser o William Bigode, por mais, pessoal, que já, o empresário falou que as chances são remotas, que pode acontecer, não pode acontecer, mas ainda pode ser o Bigode, porque nós estamos esperando as definições do campeonato, hoje, foi definido a recopa, né, que o Flamengo foi campeão, quarta-feira, vai ser definido a Supercopa, onde o William jogou o primeiro jogo, na recopa, o William não entrou, os torcedores estão, Tiago, será que tem alguma coisa? Não colocar o William nesse jogo, eu também achei super esquisito, não sei se isso tem a ver com a vinda dele para o Fluminense, mas eu achei esquisito, pode ser que venha, porque o Fluminense ainda procura um ponta, e ainda procura um centro avante, então, além desses nomes, vão vir mais nomes, nessa semana, tem que ser essa semana, por quê? Porque não tem outra semana, não dá para escrever o jogador depois de sexta-feira, então, essa semana é uma semana decisiva em relação a contratações, tá, pessoal? Fico muito feliz com alguns nomes, Manuel e Casares, eu gostei demais, eu vou ser sincero, parabéns ao Amor Vitencura, toda a diretoria, são nomes bons, David Braz, eu não consigo engolir, eu acho muito fraco, mas é opinião, tem gente que gosta, então, ok, vamos fechar, né, William Bigode, vindo, né, talvez um centro avante ali, que pode, quem sabe, chegar aí também para revezar com o Fred, acho também que precisa dessa contratação, galera que fala, Tiago, mas precisa de um lateral esquerdo, duvido galera, com todo respeito, sabe, eu duvido que venha um lateral esquerdo, até porque, em nenhum momento, o Fluminense falou que estava buscando essa posição, em nenhum momento, o Fluminense mostrou que estava no mercado procurando isso, né, o Fluminense gasta muito dinheiro naquela lateral esquerda com o Egídio e com o Danilo Barcelos e eles não conseguem resolver, acho que o que a gente pode esperar daquela lateral esquerda vai ser um GFT, vai ser um Samuel Xavier improvisado, porque, fora isso, acho que contratação não vem, bom, esse é o vídeo, eu espero que você tenha gostado, coloque nos comentários a sua opinião, bom domingo para você, rapaz, tudo de bom, você que está vendo domingo, tem gente que vai ver esse vídeo, porque segunda-feira eu estou falando bom domingo, boa segunda-feira, terça-feira, não sei que dia que você está assistindo, então, estamos juntos, fiquem todos bem, a gente se vê no próximo vídeo e essa semana, meu amigo, você tem que acompanhar o Hora do Flu, esquece, Hora do Flu você tem que acompanhar, porque eu estou ligado para trazer tudo para você, já é mais chegadinho, só para você entender, beijamos no seu coração, a gente se vê no próximo vídeo e tchau, valeu pessoal.